Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer aqui o primeiro vídeo do dia 15 de dezembro Primeiro assim, porque eu postei um, né, logo cedo, mostrando onde que estava o baú do tesouro Mas só que eu gravei ele ontem, mas soltei ele hoje, dia 15 de dezembro Que eu tô gravando esse vídeo aqui também, agora, são 15 de dezembro, domingo Acabou de atualizar, mano, o Free Fire, tá? E eu tô aqui já com o meu emulador aqui aberto, deixa eu só aumentar aqui a telinha aqui pra ficar melhor, tá? E eu tô na região do Brasil pra mostrar um evento que eu mostrei outro dia atrás, hein, num vídeo, tá? Então se você não viu, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá? E olha só, mano, já peguei o coelhão, hein? Ó no card ali, ó, a minha reação na hora que eu peguei ele Mas vamos falar aqui dos eventos que tem hoje, cara, do Natal Quem entrou ontem notou que tinha um botãozinho lá, não sei o que lá, de Natal e tava bugado Você clicava e não abria, tá? Eu mesmo tentei várias vezes e não consegui Então por isso, cara, porque é hoje, domingo, dia 15, atualizou e veio o evento que eu falei um dia atrás Num outro vídeo aí eu fiz, eu acho que eu vou deixar no card aí ou na descrição o vídeo que eu falei a respeito desse evento, cara Que a promoção de Natal, a gente já viu, a mochila, né, isso aqui tudo a gente já viu É isso aqui, ó, a roda de fim de ano, mano Ela chegou aqui pro Brasil, tá? A roda de fim de ano, deixa eu ver se é essa aqui mesmo É isso aqui, ó, festas de fim de ano A duração desse evento é 15 dias, tá vendo aqui, ó, eles não colocaram data Agora eles colocaram assim, ó, deixa eu baixar aqui um pouco o volume, cara, tá alto Deixa eu baixar aqui, pronto, aqui, bem baixinho aqui Baixinho pra gente colocar a nossa música tradicional aqui do canal, né, mano? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho Cara, minha voz, eu acho que tá bugando pra caramba, acho que vai ficar meio desconcertado, mas tá bom Então, galera, aqui, ó, eles não colocaram data, eles colocaram simplesmente só 15 dias, né Tá aqui, ó, 15 dias, tá? Então o evento vai durar e aqui ele vai diminuindo 14, 13, 12, assim ele vai sucessivamente baixando, beleza? Como que funciona esse evento, cara? Aqui, nessa página, são dois eventos em um Três, aliás, praticamente, tá? Tem a roda do giro, que é aquele que apareceu no banner agora há pouco Que é esse aqui, ó Isso aqui, todo dia você vai entrar aqui e você vai ganhar um giro gratuito Você vai vir aqui e vai girar e concorrer a esses prêmios que tem aqui, tá? Ó, 12 a 15, do dia 12 ao dia 15 Ó, 12 do 15 Eu não entendi muito bem essa data aqui, ó 12 barra 15, 12 barra 21, cara Não dá de entender muito bem essa data aqui, acho que ainda tá bugada Vamos clicar aqui e vamos ver aqui, ó Durante o evento, você ganhará um giro gratuito por dia O giro receberá uma recompensa As recompensas não serão repetidas Volte todos os dias, tá? Então, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete recompensas Que não vou repetir Eu já vou girar aqui o meu primeiro, vamos ver o que vai dar aqui Tomara que venha lá alguma skin, né? Assim, básica e tal Ai, para, 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 para Não, 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 aí, tá bom Uma batazinha, beleza Não vou equipar, vou deixar aqui, beleza Amanhã quando eu for girar, esse aqui é o grande prêmio, ó Isso aqui, ó, é, os dois vigiam melhor que um Isso aqui, se eu não me engano, é uma mochila, tá? Então, beleza Esse aqui é a roda, vamos aqui pro próximo Aqui dentro ainda tem um outro, um outro lance Que é esse aqui, ó, presente da Caroline Aqui embaixo, cadê? Ah, minha câmera tá na frente Calma aí, calma aí, deixa eu chegar aqui pro outro lado Beleza Agora aqui, ó, presente da Caroline Né? Você vai clicar aqui, ó E tem essas esferas Isso aqui eu expliquei no outro vídeo lá também Mas vou explicar agora, caso você não tenha assistido Como é que funciona isso aqui, ó, as esferas? Deixa eu voltar minha câmera lá pro outro lado de novo Aí, pronto Isso aqui, cara, funciona assim, ó São três esferas É prata, ouro e bronze, tá? E aqui dentro tem a premiação, tá? Você tá vendo aqui, ó, uma vez e dez vezes Uma meiazinha e dez meiazinhas, tá? Já vou explicar como que você vai ganhar essas meiazinhas Vamos ver primeiro a premiação que tem aqui dentro, ó Na bola de prata, você vê aqui, ó, pré-visualização Na bola de prata, a esfera de prata A gente tem aqui o primeiro prêmio Essa mochila A mochila é festival, festa de Natal No segundo prêmio a gente tem ticket de arma Ticket de diamante No terceiro, fogueira É... O que é isso aqui? É o mapa do tesouro, né? É chamar airdrop E o quarto prêmio A skin do elfo Por três dias, tá? Aqui, ó São três partes dela, tá? Então, cada vez que você juntar isso aqui Você vai girar, abrir uma vez e vai pegando um Lembrando, os prêmios não repetem, tá? Então, você vai conseguir pegar todos, tá? Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez São dez Três Seis Nove Dez prêmios aqui em cada esfera Na esfera de ouro A esfera de ouro, ela só vai abrir Quando você completar toda a esfera de prata Tá ligado? Completou Aí ela vai abrir ali Na esfera de ouro Aí a premiação já tem aqui uma bem bacana Que é o pacote do Senhor Noel Que é essa skin muito bacana, muito da hora Tem um paraquedas Tem um cartão level quatro, tá? E também tem tique de arma royale Diamante É incubadora pra galera, ó O Ferré falou pra não girar ainda a incubadora Aguardar, ó Porque aqui vai ter um voucher da incubadora Aí vem ainda aqui o Senhor Bonequinho aqui, ó O Homem Pão Gengibre, né? Por três dias também a skin dele, tá? E o quarto prêmio aí vem essas coisinhas aqui Que não vale nada Fechou aqui a esfera de ouro Aí vamos pra esfera de bronze Mesmo esquema também, tá? Esfera de bronze Ela não tem o primeiro prêmio, tá? Ela já começa aqui no segundo, ó Tique de arma Ouro Comida de pet Tem que ter, né? Aí vem essas skins aqui também Tudo temporada por três dias Beleza Pronto Já entendemos isso aqui Mas como é que eu ganho Essas bichinhas aqui, né? Essas bolinhas Essas bolotinhas Essas botinhas Pra poder abrir aqui Ó Vou fechar aqui Aqui, ó Guerra de neve Snow Mods Low Isso aqui Minha imagem tá na... Ah, tá não Isso aqui, ó É essa parte aqui, ó Troca de meia de Natal Ela vai do dia 15 Até o dia 28 No meio da partida Vai aparecer esses bonequinhos aqui E você vai atirar neles Estilo aqueles do coco Tal Você vai atirar neles E vai obter a meia de Natal, tá? Então esse boneco vai estar espalhado aí no mapa Beleza? E você vai trocar por esse paraquedas Por esse aqui E são as trocas que tá lá naquele negócio Tá ligado? Da hora, né? Vou fechar aqui Então Vamos entrar aqui E vamos fazer já a primeira partida E vamos pegar já o nosso baú Vamos lá Se bora Bora Ainda bem que entrou rapidinho, mano Porque isso aqui demora pra caramba pra entrar Galera É... Deixa eu diminuir aqui minha câmera aqui Pra não atrapalhar ali a jogatina toda Vou ver se eu consigo pegar de primeira, mano Porque é muito difícil pegar essa bagaça aqui Deixa eu aumentar aqui o som aqui do fundo Pra gente poder escutar aqui os tiros E bora Né? Vamos começar aqui Deixa eu aumentar aqui o meu fone Beleza E galera Se tu não tá me seguindo ainda, ó Aí na descrição Tem um link pra você ir lá pro meu canal Onde eu tô fazendo gameplay No aplicativo oficial da Garena do Free Fire Que é o Booyah Free Fire Que você faz a live direto lá, mano Muito da hora o aplicativo Eu falei isso no vídeo passado também Caraca, mano Aí o cara em primeiro lugar já tá com a skin A skin bocha, velho Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver esse tipo de outro aqui Cadê? 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 Deu de ver ele Bora lá, então Bermudas Galera O baú do tesouro Caso você não tenha visto o vídeo Eu vou mostrar aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Cadê? Deixa eu lembrar Onde que era mesmo, né? Aqui, Catulista Nossa senhora O avião vai passar bem em cima, cara Caramba, mano Vai dar gente pra chuchu ali, hein Ainda bem naquela ponte ali, ó Que tem, ó Bem aqui nessa ponte aqui, ó Vai dar gente pra chuchu ali, hein Vou pular um pouquinho adiantado aqui Pra ver se consigo pegar uma arma Alguma coisa assim Pra poder Chega lá e não morrer que nem cocô, né Mas eu acho que não vai ter tanta gente Porque fazem 10 minutos que atualizou o servidor Talvez o pessoal ainda nem esteja ainda Não tá o quê? Olha lá no radar Tanta gente lá, mano Caindo lá Caraca Espero que a arma que fica ali na No lançador esteja lá, ó E espero que ninguém caia lá na minha frente Tem uns que estão lá em cima Ih, caramba Já tem um caindo ali, ó Será que ele vai chegar lá primeiro? Não, ele tá indo lá pra Pra ponte Ele foi lá pra ponte Lá na ponte também tem uma arma, velho Cadê? Tá desse lado? Não tá Mano Cadê a arma daqui, velho? Aqui, tem 40 Mini 12 Preciso de um colete, velho Vou logo lá Pegar logo lá o O baú Ó Vou passar aqui por essa casa aqui Porque Pode ser que já tenha gente caindo ali, né Já caiu ali Já deve estar lá na ponte Ali, velho Ali é complicado Porque o cara passa lá naquela ponte ali, ó Fica só te matando lá de cima, velho Beleza Um colete Deixar esse Alfredinho ali É, vou ter que ir lá de qualquer jeito, velho Não vai ter jeito, não Se tiver cara na ponte Ele vai matar boneco, hein Não, tem cara É aqui mesmo Ó, galera A dica aqui, ó Pissetinha cortada Você vai ao oposto da bundinha cortada dela Ó, a bundinha tá cortada pra ali, ó Opa, a bundinha cortada pra cá É pra cá A bundinha cortada pra cá A bundinha cortada não A setinha cortada Ih, pra onde? Pra cá Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra cá Ó lá, chegou mais um lá É, bundinha cortada pra cá Bindinha cortada pra cá Aqui, achei Achou também Aqui, doidão Aqui, 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 ó Pega aqui Aqui, maluco Vem fazer aqui, ó Aí Beleza Me matei Ele não deu aqui, né? Beleza Eles acharam lá O deles tá de show Ih, mano Eu esqueci de procurar o boneco, velho A ideia era procurar o boneco E eu esqueci, mano Tá bom, tá bom Vixe, já foi Mas já mostrei onde que tá aí Agora vamos atrás do boneco Vamos de novo lá atrás do boneco, velho Cara O boneco eu vou gravar em outro vídeo, mano Se vocês quiserem que eu descubra onde que tá todos os bonecos Comenta aí embaixo Mas primeiro deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Já vou finalizar o vídeo pra não ficar muito longo Já tem 11 minutos de vídeo Que eu não vou cortar Vou colocar na íntegra também Cara, olha só uma coisa que eu achei interessante nos baús Vocês notaram isso? Olha a cor que tá esse tesouro do pirata aqui Tá vendo? Tem dois, né? Agora, deixa eu mostrar a outra caixa que eu tenho aqui do tesouro do pirata Aqui, ó Essa outra aqui, ó Olha a cor que tá aqui, ó São diferentes, cara Eu não sei por que que elas estão diferentes Então eu tenho 13 dessa cor aqui E tenho duas dessa outra cor aqui, ó Eu não sei o que que vem dentro delas diferente Que eu só vou abrir quando eu tiver todas Comenta aí se você já abriu e notou essa diferença, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui!